O Distrito Federal, em relação à Polícia Civil do Distrito Federal, não é dinheiro, é gestão. Como verticaliza uma política do Governo Federal, que reflete uma política dentro do Distrito Federal, cresce também que nessa ordem pode haver uma declarada perda de autonomia no Governo do Distrito Federal. São fatores que interagem e refletem diretamente também no nosso futuro, no que diz a respeito à salário, no que diz a respeito à organização da instituição. Então, dentro de instante, nós vamos começar a passar as últimas informações, convidar o Ciro, demais representantes de entidades que possam vir aqui ao carro de som, para que a gente dê os devidos encaminhamentos.